Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma bomba que dropou pra todo mundo do Playstation 4. Mas antes, já arrebenta o botão do like. Se você conhece o nosso trabalho, já confia no que fazemos aqui, meu, deixa o like agora mesmo. Não espera o final do vídeo, não. Já arrebenta ele aí porque ajuda muito o trabalho que eu faço, tá? Se você ainda não é um inscrito do canal, te convido, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada e gostando. Se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificação pra não perder nada do que nós postamos aqui, é claro. Bom, pessoal, hoje, dia 20 de julho de 2021, dropou pra todo mundo que tem Playstation 4 a lista de troféus pra segunda DLC de Assassin's Creed Valhalla por nome Siege of Parish. É assim, né? Ó, ó. Devo ter falado bem errado. É o Cerco de Paris, galera. O Cerco de Paris. Nós já fizemos um vídeo comentando, né, sobre um vazamento que tinha rolado aí uns 4, 5 meses atrás e tal, mas agora é oficial. Nós temos em mãos, vocês têm em mãos agora, a galera pelo menos do Playstation 4, né, oficialmente essa lista. Não tem pra Playstation 5, não tem pra outras plataformas, então por isso eu tô fazendo o vídeo e pra mostrar pra vocês cada uma delas oficialmente e discutirmos a respeito, tá? Eu não tenho, mas os maninhos mandaram lá no grupo de membros, né, os prints, pra que a gente pudesse fazer o vídeo. Então, um salve especial pra todos os membros do canal. Obrigado! Aliás, se você quiser ser membro também e ganhar benefícios exclusivos aqui no canal, o botão Seja Membro tá aí embaixo, tá? Então, vamos lá. Ao todo, parece que são 8, 9 troféus novos. Olha só, o nome do primeiro, né? Faça o que é certo, saiba o que é certo, nós três nobres, vive la resistencia, acho que é isso que falava, um troféu oculto, o outro troféu... Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar a tela... É... Touro Traiçoeiro, Vindima, Acariciar, Bichanos, Lesa Majestade. São esses os troféus. E agora olhando em detalhes, tá? No troféu Faça o que é certo, nós temos que concluir a campanha da DLC, da mesma maneira que nós ganhávamos um troféu lá na Ira dos Druidas, quando nós terminávamos toda a campanha. Então, isso aqui tá de boa, não tem o que falar, é só isso. Jogou a campanha, terminou, vai dropar esse troféu pra você. Depois, nós temos um que é saiba o que é certo. Nesse aqui, todo mundo sabe, né? Aqueles troféus chatos de Assassin's Creed, que nós temos que concluir todos os territórios, no caso aqui, da França, né? Não sei dizer se temos que concluir tudo quanto é coisa que existe no mapa, ou acredito que seja isso, tá? Ou se ali, no novo território, nós teremos várias locações e nós teremos que concluir quests dessas locações. Não sei, pra mim, é mais a primeira opção mesmo, tá? Onde nós temos que, literalmente, limpar o mapa pra dropar o troféu. Depois, nós temos um aqui interessante, curioso, por nome Nós Três Nobres. Derrote todos os Três Nobres Francos. Aparentemente, pelo que eu vejo aqui, nós teremos aí três... Eu não sei se é três bosses, né? Ou se vai ser algo mais parecido aí com o que nós já tínhamos nos outros jogos, até mesmo em Valhalla e tal, se são apenas inimigos mais fortes, como os do culto, né? Que nós tínhamos lá, que atrás desses caras, os devotos, e derrotá-los. Não tô dizendo que são devotos, mas sim algo semelhante, entendeu? Três caras aí, três inimigos fortes, no qual nós teremos que procurar, enfrentar, ou mesmo vão aparecer durante a história, não sabemos. Mas tá aqui. Comenta aí o que você acha, beleza? Depois, tem um aqui por nome, Vive La Resistence. Alcance a infâmia máxima nas missões rebeldes. Eu não entendi muito bem, mas infâmia, cara... Bom, algo nos diz que teremos que fazer coisas ruins aqui, né? Pra conseguir ser o mais... Inf... Infame? Fala? É, eu acho que é infame, né? Sei lá. Possível nas missões de nome rebeldes. Provavelmente nós teremos missões... Provavelmente não, né? Tá aqui. Teremos missões específicas dentro da DLC. E ela vai nos categorizar como infame ou não. Bom, se nós alcançarmos o nível máximo, nós vamos ganhar aí o troféu. Algo me diz que isso aqui é repetitivo, né? A gente vai poder fazer outras vezes. Porque imagina, se for uma missão única e você não for, né? Infame o suficiente, vai ser um troféu perdido. Então, eu não sei como é que vai ser isso aqui direito, mas tá com cara de ser algo que a gente possa fazer mais que uma vez, né? Vamos dar uma olhada aqui. Depois, nós temos aqui o Touro Traiçoeiro. Derrote o chefe Auroque Fantasma. Boss, né? Tá na cara aqui que é boss. Se vai ser boss final, não sei. Pode ser que não. Eles não dariam esse baita spoiler no próprio troféu, né? Mas esse Auroque Fantasma aqui, sem dúvida, é alguém importante dentro da DLC. No qual nós teremos que enfrentar e ao derrotar, pum, vai dropar o Touro Traiçoeiro. Isso aí. Agora sim. Vindima. Mate um inimigo com a foice vestindo o conjunto de armadura do ceifador. Yeah! A armadura que nós já mostramos aqui em vídeos recentes, pessoal, de nome The Reaper, né? O ceifador, claramente nos diz aqui agora, com esse troféu, que não é algo de loja, como eu temia. É sim um traje pra que a gente possa pegar no jogo. E assim que a gente matar qualquer inimigo usando esse traje, e olhem aqui, olhem aqui, usando também uma foice, nós vamos ganhar esse Vindima. Vocês se lembram que eu também mostrei pra vocês que nós tínhamos ali, que foi descoberto, né? Nos arquivos do jogo, não só esse traje aqui do ceifador, mas como também novas foices, que aparentemente são foices de duas mãos. Mano, cada hora mais, né? Cada nova informação tá nos mostrando que sim, nós teremos essa classe nova dentro do jogo. Já que as espadas de uma só mão não é uma classe exclusiva de arma da DLC, elas virão antes, é bem capaz sim que na DLC Cerco de Paris, da mesma forma que eles fizeram na DLC Ira dos Druidas, uma nova classe de armas seja adicionada. Até então, né? Nós estávamos achando que as espadas de uma mão só chegariam pra essa expansão, mas não. A Ubisoft confirmou que virá antes. Inclusive, nós fizemos vídeos sobre isso, né? Provavelmente vai chegar aí na próxima semana, se eu tiver certo com os meus cálculos aqui. Mas, olha aí, tudo tá dizendo que teremos uma foice, e eu acho que não é a foice da Ira dos Druidas. Pode ser, pessoal, mas eu acho que não, tá? Eu acho que realmente vai ser aquelas foices de duas mãos lá. E quando a gente conseguir a armadura do ceifador também no jogo e matar a primeira pessoa com esses dois conjuntos, né? Esses dois itens aí, harmoniosos, nós teremos sim o troféu Vindima. Ou Vindima, não sei como é que fala, acho que é Vindima. Acariciar Bichano. Olha isso, mano. Assim como a gente tinha na Ira dos Druidas, né? Algo esquisito, como Derromate, né? A única cobra da Irlanda e tal. Aqui, nós temos que fazer carinho em todos os gatos de Evrux. Provavelmente, Evrux é uma região da DLC. Provavelmente não, é, né? Uma região da nova DLC em Paris. Legal pra caramba. Ah, galera, então é isso mesmo, ó. Conclua 10 missões rebeldes. Então, esses rebeldes, né, devem ser pontinhos novos que realmente vão aparecer no mapa e que a gente vai poder fazer. E por mais que a gente não possa... Digamos que, né, que não seja só 10, seja mais que 10 e tal. Se você fizer 10, vai ganhar esse aqui. E eu acredito que se você fizer uma delas, sendo o mais infame possível, aí vai dropar aquele anterior lá. Mas ainda assim, pra mim, tá com cara de que é repetitivo. Não sei, vamos ver. Repetitivo eu digo no sentido de poder fazer mais vezes, tá, pessoal? Aí, é o seguinte. Tem um troféu aqui que ele é... Nós já falamos todos? Touro, vim de uma criatura... É, falamos todos. Aí faltou só o oculto, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, lembrando que esse troféu oculto aqui, provavelmente, é spoiler, tá? Então, assim, se você quiser parar por aqui, abandonar o vídeo, eu vou contar 3, 2, 1 e pô. O nome do troféu é Futuro Passado. Entre na sede dos assassinos na Franquia. Então, olha aí, ó. Confirmado uma sede dos ocultos na Franquia. Assim como na Inglaterra a gente teve, né? Vários deles e cada um deles contendo uma peça de armadura e tal, nós teremos ao menos uma, né? Na DLC nova. Não sei se será mais que isso, porque aqui não fala, né? Aqui só fala entre na sede dos ocultos, dos assassinos e tal. Naquela época era oculto e tal. E até fica aqui a... Fica... 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 Fica dúvida, né? Entre na sede dos assassinos? Ou é um erro grotesco? Ou tem alguma coisa a mais nessa frase aqui? Porque até então eles tinham lá o nome de ocultos e não assassinos. Mas, enfim, né? Vai ter sim, então, um local onde nós vamos chegar e encontrar a sede deles. Só que, aí fica outra dúvida. Assim como na Inglaterra teremos algo exclusivo dentro dessa sede? Eu acho que sim. A Ubisoft não ia deixar uma sede dos assassinos lá marcando bobeira, tá ligado? Marcando besteira. Com certeza vão colocar alguma coisa interessante. Nem que seja manuscritos, cara. Que nos dê algum plot. Não sei, cara. Tomara que eles tenham feito mesmo e eu vou ficar muito feliz. Pessoal, esses são os troféus que estão disponíveis agora pra galera do Playstation 4. Pra Playstation 5 e demais plataformas, provavelmente, se for como anteriormente foi... Nossa. Se for como anteriormente foi... Mas, vocês entenderam. Só vai aparecer pra gente quando a DLC sair, tá? Mas, se você tem PS4, você já viu isso aqui. Se não viu, vai lá dar uma espiada. Ou nem precisa, porque já estamos mostrando aqui e você já deu uma espiada, né? Então, ó. Comenta o que você acha. Se você tem alguma... Alguma ideia diferente do que eu falei aqui sobre esses troféus. Cara, comenta, velho. Eu adoro debater esse tipo de coisa com vocês. E não tenha dúvida que tudo isso agrega muito no nosso conteúdo, beleza? Este vídeo, ele foi patrocinado pela galera do ProPlay. Um energético feito pra você, que é gamer. Se você tá aí perdendo o foco no gameplay, mano, sério. Na moral, vai experimentar o ProPlay. O link tá na descrição. E você, utilizando o cupom GAMERLIL, na hora você consegue 20% de desconto. Cada pote faz 50... 50... 50 dose de meio litro. Cara, é muita coisa. E te deixa no gás. Vai por mim. Tá aprovado. Não se esqueçam de seguir o LIL nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Pra conhecer os bastidores e participar de sorteios exclusivos, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!